Incentivo à criatividade e à inovação. Hoje em Brasília foram anunciados os vencedores de um prêmio que incentiva pessoas, empresas e instituições a criarem produtos e negócios. A reportagem é de Ana Gabriela Salles. Os vencedores do 16º Prêmio FINEP de Inovação foram revelados durante cerimônia no Palácio do Planalto. Com 570 inscritos nesta edição, em nove categorias, a premiação é considerada a mais importante do país para estimular projetos inovadores. Além dos troféus, os ganhadores levaram prêmios em dinheiro, que variam de 100 mil a 500 mil reais. O país precisa da inovação. A inovação é uma ferramenta que garante ao brasileiro e a toda a sociedade mecanismo de inserção e mecanismo de permanecer num mercado ativo, competitivo e difícil. Nesse ano, o maior número de inscritos foi da categoria micro e pequena empresa. O vencedor foi um empreendimento da região sul. A empresa desenvolve pesquisa e fornece componentes de borracha de alta tecnologia para a indústria. A gente agregou produtos de sustentabilidade para o país, transformamos um resíduo industrial da casca do arroz em um produto nanotecnologicamente aplicável à indústria. E aí ter o reconhecimento do prêmio, além do apoio financeiro, ainda leva para a indústria um apoio, onde a gente pode mostrar para os funcionários que vale a pena a gente conseguir construir todo esse projeto há cinco anos atrás, onde ele iniciou. Nós ficamos felizes com esse aumento de interesse no prêmio, interesse na participação, porque ele mostra que a questão da inovação está sendo conscientizada, absorvida pelo ideário da sociedade brasileira. E isso é absolutamente fundamental para a gente nos engajar, engajarmos o país numa rota de crescimento sustentável. Desde 1998, a FINEP, Agência Brasileira de Inovação, já premiou mais de 500 iniciativas. Para o governo, empresas inovadoras produzem mais e são mais competitivas no mercado, como destacou a presidenta Dilma Rousseff. Todos os premiados, e eu só citei alguns, merecem nossa admiração e nosso reconhecimento. Todos se engajaram em projetos que permitirão alargar as fronteiras do conhecimento no país e criar as condições para aumentar a competitividade de suas empresas e garantir mais bem-estar ao povo brasileiro.